A frustração não pode nos desanimar Somos guerreiros e temos que trabalhar Na mesma fita, na mesma sequência Família, disciplina, é assim que a gente pensa O bonde é louco, o bonde é louco, o bonde é sinistro Aqui no nosso bonde só tem os amigos E os amigos é chamado de irmão Nós fecha com o certo em qualquer situação Sabemos nós que o certo é o certo O justo é o justo, o correto é o correto Sabemos nós que o certo é o certo O justo é o justo, o correto é o correto Sabemos nós que o certo é o certo O justo é o justo, o correto é o correto A frustração não pode nos desanimar Somos guerreiros e temos que trabalhar Na mesma fita, na mesma sequência Família, disciplina, é assim que a gente pensa O bonde é louco, o bonde é louco, o bonde é sinistro Aqui no nosso bonde só tem os amigos E os amigos é chamado de irmão Nós fecha com o certo em qualquer situação Sabemos nós que o certo é o certo O justo é o justo, o correto é o correto Sabemos nós que o certo é o certo Sabemos nós que o certo é o certo O justo é o justo, o correto é o correto DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas A frustração não pode nos desanimar